No dia 3 de julho, o Ministério da Justiça vai fazer 200 anos e para lembrar o bicentenário, personalidades foram homenageadas com a Ordem do Mérito da Justiça. 200 anos de história, 137 ministros desde a criação do cargo após a independência do Brasil até hoje. De lá para cá, o Ministério da Justiça acompanhou as mudanças políticas do país e incorporou os avanços tecnológicos para melhor cumprir as missões atribuídas a ele, que vão desde a proteção às indígenas, acolhida a imigrantes, defesa do consumidor até o combate ao crime organizado. Nomes respeitados como o escritor José Lencar, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha e Tancredo Neves passaram por aqui. Na comemoração ao bicentenário da Casa, o atual ministro Anderson Torres homenageou pessoas consideradas amigas da Justiça e da Segurança Pública. Segundo ele, os números mostram uma redução na criminalidade do país após investimentos da Ordem de R$ 3 bilhões em inteligência e tecnologia. O que a gente mais quer fazer aqui é trazer efetividade nas ações do ministério, transformar a vida do cidadão brasileiro.